Mais de um milhão e meio de estudantes que se inscreveram no SISUR, que é o Sistema de Seleção Unificado do Ministério da Educação, estão aguardando a divulgação do resultado na realidade pelo Ministério da Educação. Por conta de inconsistências na correção das provas, algumas ações na Justiça estão sendo respondidas pelo Ministério da Educação, mas a previsão, segundo o calendário do próprio Ministério, é que hoje, dia 28, seja divulgado esse resultado do SISUR. É algo que se aguarda, mas não se sabe ainda se os trâmites legais vão permitir. Mas a gente está aqui também para falar de destaques no Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus Caxias, que teve seis alunos que atingiram mais de 900 pontos na redação, na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nós conversamos com duas dessas estudantes, nós conversamos com a estudante que agora é ex-aluna do IFMA, G.L. Andréia da Costa Machado, que cursou Informática e que agora está optando por Medicina. Ela tirou 980 pontos, já a Karine Alanda, que estudou Agropecuária no IFMA, tirou 940 pontos e agora escolheu a área de Física. Possivelmente ela deve estudar no SESC Caxias, que é o Centro de Estudos Superiores de Caxias da Universidade Estadual do Maranhão. Nós conversamos com elas, inclusive elas destacaram que ficaram até impressionadas com o bom desempenho e também agradeceram ao IFMA por fazerem parte dessa instituição que possibilitou que elas chegassem a essa condição também. Eu não estava assim esperando o resultado que eu obtive, né? E aí quando eu vi eu fiquei, caramba! Mas realmente foi uma coisa inesperada, foi uma surpresa, eu não estava esperando essa nota, não. Você lembra ainda do tema da redação? É, democratização do cinema no Brasil. Você fez um curso voltado para a vida informática? Sim, sim, foi. Eu estou vendo que não bate muito lá, você foi para a medicina. Por que você foi para a medicina? Então, eu pretendo cursar esse curso superior porque é algo que sempre me atrapalha desde pequena. É uma coisa que eu gosto, que eu tenho interesse e uma coisa que se eu me dedicasse eu acho que seria muito boa nessa profissão. É importante você, para você, esse destaque estando nessa instituição que tem um nome importante. Sim, eu acho que o IFMA, como o senhor já falou, nos últimos anos ele vem fazendo com que vários dos seus alunos ele tenham, assim, resultados extraordinários na aprovação de vestibulares, tanto no Enem como em vestibulares privados, como da Facema, por exemplo. E ele vem se destacando e por isso eu acho que é uma instituição que realmente deve ser valorizada e reconhecida cada vez mais pelo esforço, pelo trabalho que ela dedica aos seus alunos. Ao longo do ano a gente se preparou para vários temas, mas nada voltado para o eixo cultura, que foi o que caiu na redação. Eu não esperava essa nota, justamente porque o tema era inesperado, mas eu fiquei muito feliz com a nota, com o resultado. Você acha assim, eu escutei de uma moça, que também a gente vê que as meninas se deram muito bem nessa edição também, mas a gente vê que é o resultado de muito estudo, muita leitura, né? Você acha que isso aí faz a diferença realmente? Com certeza, faz toda a diferença. Não está antenado assim com o que está acontecendo. Porque o conhecimento de mundo acaba valendo muito com relação à redação no Enem. Outras informações em nossa programação Julio Massilva com imagens de Tiago Assis para o programa Pela Manhã.